Hoje, gente, finalmente um vídeo bem pedido por vocês Quando eu comentei que eu tava fazendo depilação a laser em casa Vocês ficaram curiosos pra saber Então, gente, na verdade é essa maquininha daqui, ó Rose Skin É um aparelhinho de depilação a laser caseiro, né? Que dá pra aí você fazer em casa Ele é super pequenininho Eu tive um no Brasil, gente Que eu usei, ó Por muitos, muitos, muitos meses E não deu resultado nenhum Então eu começo que eu fiquei com receio Eu vi esse aparelho no TikTok E aí sempre aparecia propaganda, né? Porque, gente, vocês sabem que o celular tá ouvindo tudo que a gente tá falando o tempo inteiro Então sempre, ai, eu ficava aqui, caraca Eu queria fazer depilação a laser Eu tenho que raspar o meu sovaco todo dia, gente Meu pelo do sovaco Eu tenho que raspar todo dia Porque ele cresce Todo dia meus pelos crescem muito rápido Só não cresce o cabelo da cabeça mesmo Aí o resto, tudo da perna de tudo Mas o do sovaco, realmente Eu não faço de cera, né? No Brasil eu ainda fazia de vez em quando uma dor horrorosa Então eu sempre quis fazer depilação a laser No Brasil eu comecei a fazer Eu fiz algumas sessões em estética mesmo Só que eu acho que eu fiz umas três sessões Não consegui terminar porque eu tava viajando Aí até ficou com umas falhas, assim Eu tava fazendo na perna e na axila Ficou com umas falhas na perna Mas na axila não deu diferença nenhuma E aí, gente, eu ia comprar esse aparelho Eu falei, vou mandar uma mensagem pra eles pra saber, né? Ó, quero fazer um vídeo de review Pro meus seguidores, e eles me mandaram a maquininha Ó, gente, não é publicidade Não tenho obrigação nenhuma Eles mandaram, porque eles mandam pra influencers mostrarem pra marca deles ser conhecida Então eu vou dar a minha opinião real Quando eu terminar de usar Mas vocês pediram o update pras primeiras impressões e tudo mais Então, a gente tem que usar ele por 12 semanas No mínimo pra ver um resultado Então são mais ou menos 4, 4, 4 É, 3 meses sem que usar Então eu fiz 5, 5 semanas, gente 5 sessões Deixa eu ver aqui Ele é recomendado pra todos os tipos de pele Você pode fazer até com pele negra Só não é recomendado pra pele muito escura Porque pode causar queimadura Então até nas partes que eu tenho a tatuagem Aqui, aqui que eu tenho o pelinho aqui também Mas eu não uso ele Uma vez, sem querer, eu botei na minha tatuagem aqui do braço, né? Eu senti que queimou um pouco, assim Então, ó, vou falar todas as curiosidades Primeiras impressões, o que que eu tô vendo Eu vou dar um zoom aqui, gente Que eu não sei se vai dar pra ver Aqui no braço eu até deixei os pelinhos crescerem Pra vocês verem que tem mais partes Realmente não sei se tá dando pra ver Espero que sim Algumas partes já não tão crescendo mais os pelinhos Então no braço é o primeiro lugar que eu tô vendo o resultado Porque eu acho que os pelinhos são mais finos Mas meus pelinhos são peludas Sabe aqueles pelinhos grandes, sabe? Que dá pra fazer uma trança E aí eu tô fazendo em tudo No braço, no rosto Só que no rosto eu tô usando uma potência bem baixa Porque eu tenho medo de ter queimadura, né? Gente, muitos detalhes pra falar Vamos ver se eu vou lembrar tudo Mas com certeza eu vou ter que fazer uma parte 2 desse vídeo Então quem ficou de dúvida já deixa aqui nos comentários A perna, que é um lugar onde meus pelos também crescem rápido Mas eles são mais fininhos Também tem umas partes que estão com umas falinhas assim Que não tá crescendo Mas dá pra ver Mas a perna eu raspei esses dias, né? Agora onde eu não vi diferença ainda Em 5 sessões, né? Ainda tem que fazer mais 5, mais 2, 7 Ainda tem que fazer 7 Hoje a matemática já Aí é que na axila e na virilha Eu não vi diferença ainda Nenhuma praticamente É o lugar que eu mais quero, né, gente? Porque Ai, que mulher sofre Mulher sofre, né, gente? Aí os homens tudo com a perna peluda Braço peludo A gente não precisa, né? Mas é assim No braço eu deixava Sempre deixei grande Mas já que tá fazendo Né? Já que tá fazendo Fazem tudo É muito rapidinho Vocês vão ver quando eu fazer É muito rapidinho assim Como é que ele age E como é que a gente faz Antes de você aplicar ele Você tem que raspar o seu braço Então no período que você tá fazendo A depilação laser Você não pode raspar na cera E nenhum, nenhum outro tipo de depilação Você tem que fazer Raspar, né? E aí vai ficar aquele pelo cortado O aparelho vai agir ali Onde o pelinho cresce E vai fazer ele enfraquecer Então com o tempo Com as sessões Com o laser Ele vai deixando de crescer Ah, é pra sempre, Fernanda Nunca amava crescer Não, ele volta a crescer assim Depois das 12 sessões Se ainda você não tiver satisfeito Com o resultado E ainda mais lugares Que tem pelos mais grossos Você pode continuar fazendo Uma vez por mês Pra ir terminando, né? E depois de 2, 3 meses Caso os pelinhos ainda Continuem crescendo É aí você pode fazer Uma vez por mês Pra fazer tipo uma manutenção Antes de fazer, gente A sua pele tem que tá limpíssima Tem que tá limpinha Sem creme Sem nada Faz assim Depois do banho Aí você faz a sessão E logo depois Principalmente você tem que evitar A exposição ao sol Ao máximo Mas se você fosse expor ao sol Protetor solar Bastante Por isso que no rosto Até eu não tô fazendo muito forte Porque eu tive algumas queimaduras Agora saiu Eu não tenho mais nenhuma Ainda mais no dia Que eu fui tentar fazer Na potência máxima, né? Eu tive uma queimadurinha No braço E na perna Então no rosto Eu nem tentei fazer Tá vendo, gente? Não use em cima de tatuagem Não use se você é grávida Oi, gente Namastê Não use se você tá grávida Não use se você tem fotossensitividade Ou epilepsia Não pode passar na mesma área Uma vez em cada área Por sessão, né? Pode fazer duas vezes por semana No máximo Se você sentir necessidade Mas como eu tô começando Pra ver como minha pele ia reagir E tudo mais Eu fiz só uma até agora, né? Gente, se eu tiver olhando lá pra fora É porque aqui Deixa eu mostrar pra vocês Ali tem a rua, tá vendo? Então toda hora alguém passa Aí olha pra mim Vou começar a dar tchau pras pessoas Tem que gravar vídeo, né, gente? Ninguém vai pagar minhas contas Pode olhar se quiser Não pode usar ao redor dos olhos, né? Não pode usar com a pele molhada Aí eles recomendam você começar com A intensidade baixa, né? E depois ir aumentando Dói Vocês vão perguntar se dói Quando eu uso numa intensidade Eu tenho usado na intensidade 3 e 4 Pro corpo E na intensidade 2 pro rosto Quando eu usei na intensidade 4 E uma vez que eu tentei no máximo Não é que dói Não sei como explicar É como se fosse um quentinho Então ele Eu acho que é mais Eu fico assustada com flash, sabe? Porque vai Vai fazendo um flashzinho assim Aí queima um pouquinho Mas se você fizer com uma intensidade mais fraca Talvez você precise de mais sessões Mas vai ser menos em dolor, né? Já falei, né? Que tem que usar protetor solar Depois de fazer bastante É bom nem se expor ao sol Se você puder Já deixa aqui nos comentários, gente Ó, eles dão 90 dias de garantia Se você testar Por um acaso não funcionar Aí eles devolvem o seu dinheiro, né? Deixa aqui nos comentários Se aí no Brasil Vocês já usaram algum Que tá... Eles entregam no mundo inteiro Vocês podem pedir Mas talvez tem um Que seja mais fácil aí Deixa aqui qual foi a maquininha Que você usou De uma marca brasileira Que a gente acha aí Losa americana da vida, né? Casa e vídeo Tem casa e vídeo em todo o Brasil? Não sei Aí, gente, como é que funciona? Ele tem em outras cores Não tem só o rosa Você pode escolher Eu escolhi o rosa Aqui atrás tem esse Parece o botão da frente Mas atrás ele é só de enfeite mesmo E aqui é pra ligar a maquininha Ligou Faz esse barulho de ventilador Espero que esteja dando pra me ouvir Aí aqui no botão de trás Você vai selecionar a potência, né? Ó, um, dois, três, quatro Aí você pode escolher Pra aplicar os flashes Tem duas formas A primeira forma Ó, aqui tem o laser Ele é aqui na frente Vai colocar na pele limpa Depois de raspar Não depilar E eu tinha medo, gente Uma coisa Deixa eu ligar Porque o que eu tive antes Ele veio com óculos protetor Pro laser, né? E quando eu fiz na agência de depilação Ela também usava um óculos protetor E esse aqui não vem dizendo nada Sobre usar alguma coisa Pra proteger o olho Aí eu ficava com medo assim Então eu sempre dou uma fechadinha No meu olho Quando eu tô fazendo Just in case, né? Vamos ver Coloca assim e... Aí tá vendo? Ele dá uma assustadinha Assusta um pouco Você pode ir clicando cada vez Clica uma vez Clica uma vez E cada vez é um flash Mas se você estiver fazendo uma área E pra ser mais rápido Você clica aqui Nesse botão e segura E aí, ó Aponta pra pele E aí vai ser automático, ó Não precisa mais apertar É só Quando ele estiver em contato com a pele Ele vai disparar automaticamente Sem tocar em nada Se não estiver em contato Não toca Aí, ó Se chegar perto Ele já... Gente, tô fazendo só mais ou menos Pra vocês verem, tá? Quando você tá fazendo Vê certinho, assim Tipo, vai seguindo É muito rápido É muito rapidinho Vai seguindo certinho E não passa a mesma área Mais de uma vez Ainda não posso dar uma opinião Vou voltar com certeza aqui Depois de 12 semanas Pra falar pra vocês Mas eu achei incrível O tamanico dele O outro que eu tinha Era tipo uma pistola Era grandona, assim Então dá pra levar Em todo lugar Em viagem Vem nessa caixinha aqui Eu guardei a caixinha Na verdade só pra mostrar pra vocês Mas eu acho que agora Eu vou descartar ela Porque o aparelho é todo pequenininho Aí, ó Vem com aqui acolchoadinho Com... Pra botar o aparelho E o carregador Quero muito que vocês compartilhem Aqui nos comentários Se você já usou Algum aparelho desse tipo Se deu resultado Se você usou E não viu resultado Se você já usou Dessa marca aqui Comenta pra gente Deixa uma dica boa aí Que eu vou fixar Seu comentário Incrível, gente Incrível Eu não vejo a hora De ser uma pelada Porque ser peluda Aquela coisa, né, gente Você que sabe O que fazer com o seu corpo Hoje em dia Se os homens podem ser peludos As mulheres podem ser E eu totalmente concordo Mas me incomoda Eu prefiro Depilar Braço e perna Vou confessar que antes Eu não me incomodava tanto Ainda mais lá na Irlanda Que era inverno E eu sempre usava calça Então eu nunca fazia depilação na perna Mas na virilha E na axila Que eu tenho que Toda hora cresce Toda hora cresce muito rápido Me incomoda E eu não sei Me sinto fresca Fresca, refrescada Sem os pelos Deixa aqui também O que você acha sobre isso, né Então é isso, gente Se você gostou desse vídeo Não se esquece de clicar em gostei Não se esqueça que agora Eu tô em Paris Vou gravar vários vídeos aqui Mas eu queria fazer esse vídeo Que vocês estão me cobrando Sobre esse aparelhinho aqui E vamos voltar aí Daqui a sete semanas Pra dizer se realmente Deu certo ou não Ansiosa Estou mais ansiosa que vocês Então um beijo pra todo mundo E até o próximo vídeo Ah Acabei de ver que eles têm Tik Tok Eles têm Instagram, Facebook, Tik Tok Se vocês quiserem ir lá Ver os comentários do pessoal, né Eu sabia que eu tinha vídeo de visto no Tik Tok E aí